Era uma vez em um Brasil surreal, o retorno de um personagem que já conhecíamos bem, o presidente Lula. Em um ato de generosidade com a massa nordestina, ele conseguiu se eleger novamente em 2023. Mas, oh, que reviravolta! Os nordestinos que o colocaram no trono, ansiosos por esperança e progresso, agora se sentem traídos por seu próprio salvador. Acontece que na Terra das Promessas, o conto de fadas logo se tornou uma cruel realidade. Com uma canetada mágica, Lula decidiu cortar o bolsa-família de milhares de nordestinos. Sim, aqueles que confiaram nele e esperavam um futuro melhor agora se encontram na beira do abismo, tendo que escolher entre pagar as contas ou colocar comida na mesa. É uma tragédia em escala nacional, onde o presidente que deveria cuidar do povo mais vulnerável decidiu virar as costas para eles. Milhares de crianças, os rostos da inocência, choram de fome todas as noites, enquanto Lula parece se deleitar no poder e no luxo. Mas claro, como um verdadeiro mestre do disfarce, Lula encontra uma desculpa para seus atos cruéis. Ele aponta para a situação econômica do país, como se o corte no bolsa-família fosse a única solução possível. Ah, que conveniente! A culpa sempre recair sobre outros, nunca sobre sua própria incompetência. Enquanto isso Lula e seus amigos políticos vivem como reis, cercados de regalias, voando em jatos particulares e esbanjando dinheiro público. E os nordestinos que o elegeram? Bom, esses são apenas meros figurantes em sua peça política, descartados quando não lhes são mais úteis. É triste ver como a esperança se transforma em desespero, como a confiança se torna desilusão. Os nordestinos foram vítimas de um grande teatro eleitoral, onde o protagonista que prometia uma nova era se revelou um vilão de coração gélido. Enquanto isso a fome se espalha pelo país, os estomagos vazios e com nas ruas, e as lágrimas dos desamparados formam um rio que atravessa a nação. E onde está Lula? Aproveitando seu palco de poder, ignorando o sofrimento que ele próprio causou. Essa é a história do traidor traído, do governante que virou as costas para os que mais precisavam dele. E enquanto o Brasil sofre, a pergunta permanece. Até quando os eleitores cairão nas armadilhas dos políticos que só se preocupam consigo mesmos? A esperança parece distante, mas talvez um dia a verdadeira mudança aconteça e o povo encontre líderes dignos de seu voto e confiança. Até lá, a triste sina dos nordestinos continua, enquanto Lula reina, implacável e indiferente. Obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Conhecendo a Verdade. Se ainda não for inscrito, se inscreva para receber as notificações dos nossos novos vídeos e não esqueça de deixar o seu comentário e se gostou deixe o seu like. Nosso canal trata de vários assuntos relacionados a seu dia a dia, como economia, lazer, viagens, saúde e vários outros temas. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!